Meus amigos, se eu contar, vocês não vão acreditar, mano. Vocês vão ficar um pouco meio que, né? Enfim, mano, hoje estamos aqui iniciando mais um vídeo de Bloxfruit. Mais um vídeo aqui, né, mano, sobre... Sobre Bloxfruit. Mano, eu sei porque eu achei isso engraçado, tá bom? Mas, mano, vamos lá. Antes de começar qualquer coisa, de falar qualquer coisa, vocês vão se surpreender, mano, que eu vou falar aqui, né? Acho que, na verdade, né, vocês são um pouco mais, né? Eu acho que vocês sabem do que eu vou falar. Mas tudo bem. Bom, antes de tudo, mano, eu acho engraçado que, mano... Eita, pego, macia bicho do nada, velho. Eu acho engraçado algumas coisas que a rapaziada acaba falando. E, mano, tipo assim, hoje em dia é aquele negócio, né, mano? Se você falar algo que as pessoas não gostam, né? Eles vão ficar todo mundo louco da vida. E por que eu tô falando isso, mano? Porque, tipo assim, se esse cara um pistola com a... A tier list, sendo que, tipo, mano, tier list é um negócio meio que, assim, pessoal, né? Se esse cara um pouco pistola com a tier list que o Nicolas deu... Teve gente que falou, ah, melhor que você fez, João. Teve gente que falou que foi pior. Enfim, eu não vou ficar mais entrando tanto nesse detalhe, né, mano? É a última vez que eu vou falar sobre isso. Aquela lá é a minha opinião. O que eu acho sobre as frutas, né, mano? Cada um vai ter sua opinião. E nunca... Tipo assim, você pode concordar com uma tier list, mas, mano... Sempre vai ser aquele negócio, né? Tipo assim, às vezes a tier list que eu... Que eu acho que é boa, você pode achar que é ruim. Então, tipo assim, né, mano? Nunca vai ter uma tier list que ela vai ser 100% de aprovação, né? Mas, enfim, já tô derrotando aqui essa e a biche, mano. Porque, velho, vocês não vão acreditar, mano. Vocês não vão acreditar. Já, já eu vou mostrar. Vocês vão entender direito qual que é a do rolê. Cara, pior que não spawna aqui, né, velho? Os negocinhos da Soul, mano. Muito doido. Cara, eu gosto da Soul, mano. Acho ela uma fruta legal, velho. Tá, as habilidades dela tá pegando. As habilidades do... Do estilo de luta também tá pegando. Tá, vamos lá. Ah, vai... Eu vou derrotar essa bicha de boa, mano. Tomine. Ah, molecote. Derrotado. Ainda ganhei 250. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Bom, mas vamos lá pro que interessa, né, mano? Tamo colando aqui no castelo. Pá, munichones. Porque, velho, eu não acredito que, tipo assim, a atualização daqui a pouco, né, tá saindo. E eu ainda não peguei uma coisa, mano. É, eu ainda não peguei um negócio, cara. Tipo, você deve estar se perguntando o que. Ou talvez tenha pessoas que já saibam mais ou menos o que que é. Mas, cara, eu ainda não peguei Yamaha, velho. É. Se você for dar uma olhada aqui, o meu progresso tá em 6. E eu acho que ainda não é o suficiente. Bom, deixa eu falar com ele. E pra você pegar e amar, você basicamente tem que derrotar 30 desses urban, né? Que eles podem ser entre várias coisas. E pra você descobrir onde tá, é só você falar com ele de novo. E ele acabou de falar que ele pra mim não tá em Port Town. Port Town. Port Town é a cidade inicial? É a cidade inicial, caramba. Tá, então vamos fazer da maneira mais fácil, né? Vamos reiniciar que eu já tô com o negócio spawnado lá. E a gente agora vai encontrar ele, né, mano? Eu não sei exatamente aonde ele spawna aqui. Mas eu acho que, tipo assim, deve ser fácil de encontrar ele. Porque não é uma ilha muito grande. Então a gente vai conseguir encontrar ele, eu acredito, que bem suave. Ele deve dar pra algum desses lugares aqui mais isolado. Eu tenho quase certeza. E, mano, se eu não me engano, os urban, esses boss, né, que a gente tem que derrotar. Ah, ele tá ali, ó. Eles spawnam a cada 15 minutos, mano. E sempre você tem que ficar meio que ele caçando por ele, né, véi? Deixa eu já spawnar. Nossa, eu joguei ele lá longe. Nossa, ele tá com... Tá, já vamos derrotar ele. E, cara, ele não é um boss tão forte, tá? Dá pra você, tipo, derrotar ele bem suave. Você vai derrotar ele bem de boa, mano. Tipo assim... Nossa, só porque eu falei que você vai derrotar ele bem de boa. Nossa, mas eu também tô, tipo assim, batalhando. Eu não tô nem aí, né, véi? Tipo, eu não tô... Eu já não tô muito bom, mano. Eu tô batalhando ele meio que no... No Tchonay Tchonay, mano. Deixa eu voltar lá pra poder derrotar ele. Eu nem sabia que ele spawnava aqui, viu? Essa que é a verdade. Mas, mano, você fica tranquilo que você consegue derrotar ele bem suçu. Bem suave. E... Confia no pai, mano. Na próxima vez a gente batalha melhor. Na próxima vez eu batalho melhor. Pode ter certeza. Hunter Mission Complete. Ok. Sem... De fragmento. E tudo certo do jeito que tem que ser, mano. Agora a gente tem mais sete. Falta vinte e três. E se eu não me engano, eles spawnam a cada dez minutos, né? E depois de você ter feito tudo isso, que eu acho que você vai conseguir pegar e amar, mano. Tem muita gente que fala que você consegue fazer isso, tipo assim... É... Com menos chance. Mas eu não acredito muito não, né, velho? Não... Não caio muito nessa. Eu sei que também tem outro negócio que a gente consegue... Quando a gente fica falando ali com o negócio do cemitério ali... É... Que... Que ele pode ter chance de vir alguma coisa. Enfim, também nunca aconteceu comigo. Mas, mano. Eu preciso pegar ela. Porque ela é uma espada muito interessante. Né? Pra gente poder dar uma testada nela. Ter... Boa parte das coisas, tipo assim... É... Liberada. E... E a gente já tá meio que, né? Com tudo aí pra próxima update. Né? Então deixa eu já subir aqui. Vamos lá. Deixa eu ir lá. Ver o que que vai acontecer agora. Vamos ver qual é a sorte que a gente tem. A gente... O que que vai acontecer. Bom, eu acho que é a primeira que tem que pegar. Try luck. Ah, nada aconteceu. Beleza. Só porque eu falei. É... Tem vez que acontecem algumas coisinhas. Tem vez que não acontece nada. Enfim. Mas não será que a gente tem a sorte de puxar a Yamaha lá? E conseguir alguma coisa? Porque pra quem não sabe... Né? Pra você conseguir a... A Yamaha, né? Que é a espada. É... Você precisa fazer que nem eu falei. E ainda você precisa tentar puxar ela, né mano? Parece que quanto mais você vai fazendo, a chance é maior. Não sei se... Não sei se isso é true, tá? Quanto mais vezes você faz ali, mais chance você tem. Mas mesmo assim. Ela é bem difícil. É... De você conseguir pelo fato de você ter que fazer essa missão 30 vezes. Mas também não é impossível. Pode ser difícil. Mas não é impossível. Nada é impossível. Então não desista. Você é capaz. Você conseguirá, meu jovem padawan. Então eu já tô indo direto aqui pra ilha. Pra poder ficar gachones. Pra poder fazer os negócios do jeito que tem que fazer. Bonitão. Olha, cara. Eu e meu barco. Continue a nadar. Vamos lá. Beleza. Tá. Tamo chegando. E pra quem ainda não sabe qual é a localização, mano. É aqui dentro dessa cachoeira, tá? Vocês vão vir aqui na ilha da Hidra. E, mano. Vocês vão entrar nessa... Pera. É na parte... Zona aqui de baixo? É. É na partezinha ali de baixo. Vocês vão ter que quebrar aqui o rolê. Nossa, sério? Que não... Nada disso aqui quebra? Nossa, os bichos vêm tudo me desafiar. Ah. As katanas vai. Nossa, mano. Mas aí é zoado, hein? Bom, primeiro derrota todos esses bichos que estão aqui, né? Pode derrotar eles. Mano, esses aqui... Esses aqui são bem de boinha. Tu vai derrotar muito de boa. E depois, mano, tu vai tentar puxar a espada aqui, né? Que provavelmente eu não vou conseguir, né? Try again. Try again. Eu posso morrer. Aí eu pego, tá ligado? É, faz lesse. Tô tentando puxar ela ainda, mano. Eu deveria ter continuado clicando, velho. Porque daí parece que eu posso ficar tentando. Eu vou fazer isso, mano. Vou ficar clicando. Pensou eu pego ela ainda durinho no chão? Vamos tentar mais uma vez? Vou tentar mais uma vez. Mas, mano, muito provável que eu não vá conseguir, tá? Porque você precisa fazer as missões ali. E é uma missão que demora. É uma missão um pouco complicada. Mas a maioria do pessoal fez. E, velho, tem coisas ainda que eu não peguei. Mano, olha, tem umas coisas tão absurdas aqui. Se eu falar pra vocês que eu não peguei... Mano, eu ainda não peguei a foice. A foice. Eu não peguei a foice, família. É, umas coisas que, tipo assim, mano... Você vai pensar assim... O João tá sendo uma negação, né, cara? Ai, ai, ai. João sendo João, né, mano? Tá, vamos lá. Deixa eu já clicar aqui. Vamos lá, tô clicando. Vou continuar clicando, vai. Não vou parar de clicar, não. É, não dá certo, não. Vamos ter que terminar a missão, né, mano? Fazer do jeito certo, né? Tem que fazer do jeito certo. Porque senão não dá. A gente precisa... Fazer tudo pra poder pegar e amar. 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 Obrigado.